Feliz Dia das Mães! Hoje eu vou sugerir uma receita para os filhinhos prepararem para as mamães. É uma receita bem fácil, prática econômica. Eu também vou sugerir um presente para incentivar as mamães a praticarem cozinha. Que seria um vasinho de ervas frescas envolto num paninho de prato artesanal. A gente tem aqui o de manjericão, esse aqui de tomilho e o de alecrim. Você pode fazer de outra cor, outra fita, do jeito que você achar que a sua mamãe gosta. Eu escolhi essa receita também porque a gente usa esses dois tipos de ervas. E é interessante usar as ervas frescas, que fazem bastante diferença no paladar final do preparo. Os ingredientes para o preparo do canelônico de ricota e berinjela são Para o molho de tomate, um vidro de passata de pomodoro, um dente de alho amassado e uma cebola picada, azeite e sal. Para o creme de ricota, 250 gramas de ricota fresca, dois dentes de alho amassado, uma colher de sopa de tomilho fresco picado, uma colher de sopa de manjericão, meia xícara de azeite e sal a gosto. Folhas de lasanha fresca, pronta. Normalmente as pessoas falam para mim, às vezes comentam comigo, que não gostam muito de ricota. Mas eu acho que isso é uma visão errônea que as pessoas têm desse queijo. O que acontece é que a gente tem no mercado muita ricota que não é muito bem... Como é que eu posso dizer? Muito bem tratada pela indústria da alimentação. Então a ricota, você precisa escolher uma ricota bem fresca para poder fazer o preparo e que vai fazer bastante diferença também no paladar. Depois da ricota bem amassada, a gente vai temperar com azeite de oliva, alhos, sal e as ervinhas que eu estou recomendando para a gente dar de presente para a mamãe. Que é o manjericão e o tomilho. Essas ervas têm um aroma muito bom assim, quando estão frescos. Deixa eu dar uma picadinha. Vale lembrar que o manjericão é legal a gente deixar em tamanho grande assim, se você picar muito ele começa a amargar. Para montagem da canelônea, a gente vai usar uma travessa refratária. Cobrir o fundo com o molho de tomate, acho que já está pré-pronto. Eu recomendo as pessoas que querem fazer de uma maneira mais prática, comprarem aquela passata de pomodoro, que é o tomate sem tempero e temperar com cebola, alho, sal e pimenta do reino. Só uma refogadinha e o molho já está pronto. A receita de canelônea é uma receita típica da Emília Romana, que é no norte da Itália e ela pode ser recheada de várias maneiras. Eu escolhi esse recheio de ricota, que é mais leve e mais adequado para o nosso paladar aqui no Brasil, para o calor que faz aqui. Essa massa que eu estou usando já é uma massa pré-cozida. Se você escolher usar a massa de lasanha seca, você precisa seguir as instruções da embalagem. Depois que a gente enrolou os canelones, a gente cobre com um pouquinho mais de molho e a gente vai colocar um pouquinho de queijo ralado. Na receita original é normalmente usado o Gruyère. Eu escolhi o queijo Meia Cura, que é um queijo do Brasil. É um queijo que tem uma massa parecida com o do Gruyère, vai gratinar de uma maneira bem saborosa. E agora a gente leva para o forno pré-aquecido a 220 graus. Está pronto! O canelone com ricota e berinjela é o preparo do Dia das Mães. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto